Tem pai que é sério, tem pai que é engraçado, tem pai que é moderno, tem pai exagerado. Mas tem sempre um ferrovia que é a cara do seu pai. Por isso, aproveite o mês dos pais na ferrovia. Você compra um óculos incrível para o seu pai e ainda ganha um case para celular. Isso mesmo, comprando qualquer ferrovia no mês dos pais, você ganha um case para celular. Comprou, ganhou. Mês dos pais é na ferrovia. Mês dos pais é na ferrovia.